Olá pessoal, eu sou a Thais do Amiga da Leitora e hoje eu vim aqui fazer pra vocês a tag do 50%. Essa tag foi traduzida pelo Vitor do Geek Freak e ela consiste em responder as perguntas considerando o que você já leu nesse primeiro semestre do ano. E agora, enquanto eu fazia os rascunhos pra responder essa tag, eu me dei conta de que eu li bem pouca coisa nesse primeiro semestre e eu acho que esse vídeo vai fazer com que eu foque mais na leitura daqui por diante. Começando, a primeira pergunta é o melhor livro que eu já li este ano. O melhor livro que eu li até agora foi Sr. Daniels, da autora Brittany Cherry. Eu não sei como pronuncia, mas enfim. Esse é um livro super amorzinho. Entre a relação de livros que eu já li esse ano, eu acredito que foi o que mais assim me conquistou mesmo, mexeu bastante comigo. Dois, a melhor continuação que você já leu até agora. A melhor sequência que eu li esse primeiro semestre de 2015 foi do livro Centelha. É o segundo livro da série Brilho. Essa série é uma série distópica que eu estou gostando muito e que eu não vejo a hora de continuar e ler o terceiro livro da série. Número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. A joia, pessoal, desde que eu vi umas resenhas sobre este livro, eu fiquei louca, alucinada com ele. É distopia também, eu sou fanática por distopia. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso numa próxima oportunidade. Este livro eu ainda não consegui ler ele. Eu comprei, ó, tá aqui comigo. Mas eu ainda não consegui ler ele por causa de tempo mesmo. Se alguém aí leu, deixa aqui nos comentários o que achou. Só me poupe dos spoilers, por favor. Quatro, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu tentei pensar em várias respostas, mas o que me veio à cabeça mesmo é o terceiro volume dessa série, que como eu falei pra vocês agora há pouco, é uma série que me conquistou e que eu estou gostando muito de ler. E eu não vejo a hora de chegar ao desfecho, sabe? De tipo assim, eu preciso muito saber qual vai ser o grande final. Cinco, o livro que mais te decepcionou esse ano. Não tem como falar em decepção e não mencionar A Herdeira, que foi um livro, assim, que eu acabei abandonando. Eu não sou de abandonar livros, mas esse ano eu acabei abandonando A Herdeira, porque eu não consegui avançar na leitura. Eu cheguei até pouquíssimas páginas, assim, do começo do livro. Eu estava sendo sufocada pelo personagem e eu achei melhor eu deixar ele de lado e tentar lê-lo em uma outra oportunidade. Então a minha maior decepção esse ano, por enquanto, é A Herdeira. Seis, o livro que mais te surpreendeu? Vocês sabem que eu não gosto de ser repetitiva, mas, gente, o livro que mais me surpreendeu foi, sem dúvida, Sr. Daniels, porque ele chegou sem eu ter solicitado, sem eu ter comprado. A editora que me enviou, assim, do nada, eu não sabia que ia chegar. Quando ele chegou, eu deixei ele, assim, a hora que der eu leio. E aí eu entrei numa maratona 24 horas e falei, por que não? Vou ler. Tipo, então eu fui ler esse livro sem esperar nada dele. E ele é muito bom, me agradou muito e tá sendo a melhor leitura do ano, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Sete é Novo Autor Favorito, que lançou seu primeiro livro este ano ou que você começou a ler recentemente. Eu vou de Jojo Moyes. Todo mundo já conhece a escrita da autora. Vai sair filme, ela tem vários livros famosos, mas até então eu não tinha lido nada da Jojo. E foi agora que eu comecei a ler. Eu comecei pelo seu livro de lançamento mesmo, que tá sendo relançado atualmente. E eu me surpreendi, eu gostei bastante e eu pretendo ler mais coisas dela, sim. Sua quedinha por personagem fictício mais recente. Gente, quando eu cheguei nessa pergunta, eu vi que não teve nenhum personagem que me deixou caidinha por ele nessas leituras que eu li atualmente. Foi meio que difícil escolher, mas eu optei por este livro aqui, Ligações, da Rainbow. Eu escolhi o Neil, que é o esposo da George. E isso pelo fato do Neil ser aquele sonho de consumo de toda mulher casada, sabe? Aquele homem que cuida das filhas, leva pra escola, ajuda elas a fazer lição de casa. Aquele homem que faz tudo, faz o jantar, lava a roupa, sabe? Faz tudo que uma mulher tem que fazer, praticamente. Ele te ajuda em tudo isso pra que você possa viver o seu sonho de ser uma profissional da sua área, daquilo que você estudou, batalhou e quis se profissionalizar. Esse jeito do Neil demonstrar o amor dele pela George, ele me conquistou totalmente, sabe? Todos os mocinhos da Rainbow são incríveis. E o Neil, ele mostra que assim, não precisa ser um adolescente pra tá aí explodindo de amor e dando provas disso pra sua namorada. Ele já é um homem casado, que tem anos de casamento e ele tenta mostrar todos os dias a sua vida de casado pra sua esposa, o quanto ele a admira e o quanto ele está disposto a ajudar pra que ela seja feliz também. Nova é sua personagem favorita mais recente. Gente, minha personagem favorita mais recente é a Angela dessa série, eu amo. Gente, ela é muito engraçada, ela é muito extrovertida e eu me identifiquei bastante com a Angela, sabe? Em certos pontos, eu descobri ela há pouquíssimo tempo, mas eu tô assim disposta a ir com ela até o fim, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer nos próximos livros, ela já virou minha best friend forever. 10. Um livro que te fez chorar nesse semestre. A mais pura verdade, que conta a história do Mark. O Mark é apenas uma criança que tem que lidar com a leucemia. Essa história, ela ainda conta com um bichinho, que é o cachorrinho dele, um bichinho de estimação. E eu tenho cachorro, então, tipo, eu chorei muito com esse livro, chorei litros mesmo. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Novamente, pra não soar repetitiva, eu peguei um outro livro aí bem diferente, que me fez feliz de um outro sentido que eu vou explicar pra vocês. Eu, mas você é igual a nós. Esse é um livro interativo, ele não é um livro assim que traz um enredo que vai mexendo com o seu emocional. Na verdade, ele é um livro pra ser preenchido a dois. E ele me fez feliz, porque assim, eu preenchi ele junto com uma pessoa que eu gosto muito. E proporcionou, assim, momentos de muita risada, gargalhada e reflexão pra gente. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2015. É 50 tons de cinza. 13. Sua resenha favorita nesse primeiro semestre de 2015, seja ela em vídeo ou escrita. Gente, eu tenho um negócio assim que eu acho que é até um problema, não sei, porque eu nunca acho que as minhas resenhas estão boas. Eu sempre, quando eu termino a resenha, eu publico, aí eu vou ler de novo, eu vejo que assim, sei lá, eu não consegui transmitir tudo que eu queria transmitir. Então eu me sinto muito assim, sabe? Eu não me sinto satisfeita com as minhas resenhas. Eu sempre acho que eu poderia ter melhorado. Então como eu acho que eu tô sempre, cada vez mais, me aperfeiçoando, melhorando, eu vou escolher uma das últimas resenhas, que é de Vingadores Todos Querem Dominar o Mundo. Eu tenho tanto ela em vídeo, que eu vou deixar o card aqui pra vocês, como em escrita também, que eu vou deixar aqui nas instruções do vídeo. 14. É o livro mais bonito que você ganhou ou comprou nesse primeiro semestre. Gente, impossível escolher só um, não dá não, não rola, gente. Por favor, vai dois, porque um só não dá, gente. A Rainha Vermelha, que acabou de chegar aqui em casa pra mim, gente, vocês estão vendo antes de sair no book haul. E, gente, esse livro é maravilhoso. Olha a capa, olha a orelha, olha aqui, ó, a diagramação. E aqui, ó, no fundo, ela tem o marca páginas. Gente, incrível, incrível. Esse livro brilha muito. Eu adorei, adorei. Coisa mais linda. Isso é maravilhinho aqui, ó, de livro, que é o livro das criaturas de Harry Potter, que eu já mostrei também no vídeo pra vocês. E, por último, número 15. Quais são os livros que você quer muito ou precisa ler até o final do ano? Engraçada essa pergunta, porque recentemente eu fiz um vídeo que são livros que eu preciso ler até o final do ano. Lá eu citei cinco livros, se eu não me engano. Só que aqui eu vou dar uma encurtada, tá? E eu vou dar uma adaptada também. Então, entre eles estão Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, não me julguem. Cidade das Cinzas, Trono de Vidro, graças ao Vitor e acho que é o Guilherme, lá do evento do Mochilão da Galera Record, que me deixaram muito ansiosa pra conhecer essa protagonista e essa história também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou taguear ninguém. Eu vou deixar a tag aberta. Quem quiser fazer, deixa aí os créditos pro Victor, que foi quem traduziu. Se você tá vendo essa tag aqui no meu canal e quiser mencionar também, fique à vontade. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal, hein? Beijos e até a próxima!